Fala galera, tô começando mais um vídeo aqui, ó tropa, hoje tô trazendo pra vocês aí partida só na squad, como eu sempre, como vocês gostam, e ó tropa, não tô podendo muito escolher assim o que eu vou fazer no vídeo, tá? Porque a internet aqui onde eu tô não tá colaborando, então quando eu consigo gravar uma partida é ela que vai, mas óbvio que eu não vou postar qualquer partida, então se essa daqui sair boa, a gente vai daquele jeito, certo tropinho? Então já chega deixando o like aí, tamo junto, tá? Você que não é inscrito no canal já se inscreve enquanto a gente cai aqui na pack, mano, tô viciado em cair no drop agora, só cai no drop filho, por quê? Porque eu já saio full 3 com a troca, não que eu queira usar troca, né? É só de comecinho ali, eu mato um ou outro e beleza, só de comecinho tranquilo, tá? Não cai ninguém aqui comigo, por favor, porque não dá pra pegar o drop, tiver mais de um aqui dentro, tá? Beleza, todos bem longe, beleza, tô com a troca full 3, assim que eu gosto, aqui ó, opa, humilhante aqui, já segura o dedo nele, Ai, beleza, tá, agora só tem 9 balas, né? Eita, pede, pede, opa, um aqui, um, a outra aqui, ai, nossa senhora, que arma lixo, beleza, lixo no sentido de roubada, né? Não tá tão roubada como antes, mas tá roubada ainda Tá, pega aqui, pega aqui Beleza Eu preciso de um Mano, tô escutando passos aqui Depois eu troco essa troca Pega essas três bolinhas em caso de emergência Beleza Opa, aí é, amigão Toma na cara Ai Mano, eu sou viciado de falar toma na cara Beleza Finalizado com sucesso Tá Nossa senhora, você tá mal de arma, hein Escuta o passos Oi, querida Nossa senhora, chegou a dar um bug aqui na tela Ó a internet, troca Ó Ó como ela trola, ó Ó, entendeu Aí é complicado, né, mano Às vezes eu tô gravando uma partida boazaça E dá uma dessa aí, mano E aí cês sabem, né Não tem muito o que fazer Oxi Aí Boa Nossa senhora, não mudou um capa, corre Mano, o cara me largou ali o peito, filho Meu Deus do céu Ele não vai pular ali, né Tá, beleza Ele não teve essa ideia Rapaz, é pra segurar dedo, né Tranquilo Opa, me pegou ele até aqui Beleza Calma aí, querido Vem cá, vem Vem cá, vem Oi Vem, cara Ai Nossa senhora, mano Olha só 12, mano Que apelona Escuta o passos Escuta o passos Alguém dentro dessa escola Pega aqui, pega aqui Reparou o colete Ai Nossa senhora, mais de um Que grudou o outro atrás Recua Calma Recua o outro gelo Calma, calma, calma Calma, calma Tá, não vem Calma na cara Não vem afobado Não vem afobado Não vem afobado Eita, mais dois Calma Eita, preste Não vem afobado Calma, calma Oi Calma na cara também Nossa senhora Budeu o seu apeto Beleza Nem sempre como a gente quer, né Beleza, um Calma, dois Tem esse negócio aqui no chão agora Que eu Eu achava que era loot Mas quando quebra Dá uma cura aqui, mano Esse bagulhão de cura Ah, beleza O que mais tem aqui Parafalo Pega essa parafalo aqui, tá Beleza Tranquilo na atividade Tamo bem, né Tamo bem Já tamo com oito kills Só aqui em pack Tá, pô Você Tá, eu quero que você aí Que caia em pack Caiu uma vez em pack Você que gosta do ruchadão, né Você caiu uma vez em pack Você consegue cair em outro lugar Não tem como Tipo aí, pensa Ah, começo de rota Vou cair Em observatório Começo de rota Beleza Caiu um squad lá Ah, começo de rota Vou cair em colocta Ah, como a squad lá Mas pack é muito movimento É muito gostoso O que acontece Opa Acho que tem um passo E aí, queridão Você tá pensando o que, hein Na cara Você tá na Disney, né Ixi Lago foi tudo Ai Ah, tomou na cara Olha o ping Subiu pra 120 Só que tem horas Troca que isso aqui Me prejudica, entendeu Aí complica 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 Mas beleza Tamo com nove kills já Sem choro O tuk-tuk Parece que foi melhorado Agora ele tem mais velocidade Opa, meu Foi abatido lá em Pochnock Isso quer dizer que Tem cara lá em Pochnock Então a gente Vai pra Pochnock Enquanto eu tava falando O tuk-tuk foi melhorado Ele tá mais rapidinho mesmo Tá indo a 110 Tá indo a 110 105 Depende, né Se for uma descida muito louca 130 Ele tá indo bem Tá indo bem Cadê os caras? Onde tem os caras? Tô falando pra caramba E cadê as kills? Onde é que eu pego elas? Onde se encontram Vocês kills? Meu Deus Ah Você tá aí, né Já avistamos o meliante Calma na cara Calma Calma aí, meu querido Calma Ave Maria Caiu igual a madeira Calma na cara também Caiu igual a madeira Cheia de cupim Calma aí Calma, calma, calma Ali já tá com uma troga na mão, né Aí já é perig... Nossa Ai Ai como é perigoso Minha vida vai, mano Larga essa troga Meu Deus Tá, beleza Tudo sobre o controle Você tá aí, né Você tá aqui, né, querido Toma na cara Ai Eita, peste O da troga tá vivo Calma aí da troga Tem mais dois Não Finaliza isso aqui E corre, né Agora corre Corre Aqui pra dentro da casa Deixa uma mina aqui na escada, né Se quiser vir Vai passar por ela Beleza Repara o colete Para aqui Tá, beleza Tudo passa aqui embaixo Olha Ah Tá na Disney Eita, peste Tem mais dois Finaliza isso aqui Ah, você quer salvar Quem? Que já morreu Oi Toma na cara Tá batendo de troga Né, Zé Troga Eu vou ter aqui marcadinho Tomou também Mano, como é bom usar o Otto, mano O Otto, né Sei lá como é que chama isso Mas esse personagem é muito bom Eu não abandono ele Solo vs Squad Não tem como Não joga mais sem Otto Você deita um Marca todos que tão perto ainda Deixam eles lentos É muito apelão isso Eu não consigo mais jogar Sem ele, né Ih, tem uma chavezinha do barracão Então, bora pro barracão Deixa eu ver se aqui dentro dessa garagem Tem um carrinho melhor Ah, tem ela A Ferrari Black Resgatei meu cartão Black Liguei o Kai Black Catei atendente Sorriu Foi mal, tropeu Hoje eu tô meio empolgado Tomei pra cima, né Tomei assim, tipo Não sei explicar Ih, tá reagindo mal a mim Por quê, hein Por quê? Tem cartão Black Agora o Ofra Mostra realmente Quanto tem Telano Tem 15 Mitelano E lá embaixo Fica o poder que eu tô É isso? Ou não tem 15 Mitelano Beleza Talvez tem Mas eu acho que é muito, né Todo mundo me interrompendo assim Eu sou tão legal assim Hã? Sou tão importante pra sociedade Agora eu tô de colete 4, viu Meus queridos Opa, gelo aqui Tem gelo aqui Quer dizer que tinha cara aqui Ele tá se destruindo É gelo antigo Tem gelo aqui também Será que tá aqui dentro Esquifinho Essa lenda Oi Tá, por aqui você não tá Né, meu querido Hum, vamos Olha, outro gelo lá A gente vai dar uma averiguada lá, né Vamos aí Oi Por aqui Também não Também não Opa, um inaladorzinho Obrigado Obrigado, viu, jogo Opa O energéticozinho Obrigado também Onde Ah, ali as lendas Calma Mas já me viram Toma na cara Nossa senhora Tomei muito peito, filho Toma aí, ó Toma aí Essa bombinha Calculada Tim Wipeout Nossa senhora Que bomba estratégica Foi essa Né Deu mole Vai ficar salvando aí Eu taco-lhe bomba aqui Né Tem que ficar ligado Tem que olhar pro céu, né Procurar colete 4 por aí Porque a bomba foi perfeita, né Podia estar de colete 3 full A bomba perfeita Em cima do coco de vocês Tchau Tá, adeus Né A não ser que você tivesse colete 4 Aí Vocês ficariam vivos, né Mas Não estavam Eu não posso fazer nada Por você, né Nada Tá bom Cada um com os seus Problemas Tá bom Curto e grosso É Vamos falar Nossa, está desumilde É isso aí mesmo Cada um com seus problemas Eu tenho nada a ver com isso Você se vira aí na sua partida Que eu me viro na minha Se você tiver essa oportunidade Eu destacaria bom em mim Tem um cara aqui dentro Vai me dar uma averiguada Né Você tá marcado Cadê você, hein Tá em cima Tá na Ah, vai tomar uma facão usada, né Tá na Vamos aí Clóvis Valeu Clóvis Muito obrigado pela sua vida Muito obrigado por ficar parado aí Não Não acho legal isso Não teve emoção nenhuma Pegar essa kill Tá Eu preferia que não tivesse ela no vídeo Tá bom Próxima vez você fica esperto E você atualiza aí no mundo, né Pelo amor de Deus Tá Às vezes sua internet ficou ruim Acontece muito aqui onde eu tô Então não vou julgar também, né Ou ele abandonou simplesmente Porque ele viu que eu tava nela Sua partida E tem cara aqui Por aqui Já tá com uma bombinha lá Eita, calma aí, queridão Nossa, esse aqui é venenoso Já recua que esse aqui é venenoso Tem que ficar esperto Ver se tem mais Tá Vamos ver quantos que vai vir pra cima Jogar na inteligência Ó Já tem um aqui Acabou que vai botar a cara Calma Ai Eita, peste Mano, tem que vir um Zé Trogo, né Calma São muito, são muito, são muito Recua Recua que são muito Recua Taca o gelinho aqui Calma Alguém vai ter que dar mole Pra eu começar essa trocação Ó, tem cara lá Entrou alguém na casa aqui Calma Ai, como vem É esse que vai dar mole, ó Calma Ai, tem muito Beleza Beleza Gelo pro outro lado Tinha cara lá Ai, como vem Mesmo ele Tomando um pouquinho Calma Oi Vou te finalizar aí Beleza, amigão? Obrigado Eita, que coisa doide Olha que coisa mais linda Eu acho que é Vai, mano Prova não, internet Você vê que o pingue fica subindo, né, mano Nossa, meu Tá, beleza Tô avançando aqui Olha o melhante aqui E aí, queridão Toma na cara Toma aí, ó Foi querer tacar um giro agachudo, né E aí, deu nisso Mano, eu acho que é cada cara que você derruba Conta lá em cima, ó E aí, dois caras que tá a mais aí Deve ser que eu derrubei e se salvaram É É isso É isso É isso Porque um salvou lá em Postinoc E o outro aquele em pé aqui Então, cada que você faz, conta lá em cima Cada derrubada Opa Gelinho ali na esquerda Ai, uma killzinha no chão Eu gosto Ai, mano Nossa, assim Ai, calma Fiquei vinculado pra não tacar gelo no carro Eita Olha como ele vem Toma Deu mole, cara Deu mole Mas o gelo bateu no carro Não tem nada a ver com isso, né Queridinho Beleza Tá, eu vou pegar você aí, viu, cara Não, não, não Se assanhe muito, não Tá bom? Vem aqui, vem Calma aí Beleza Aquela finalizada De leve Tá A gente pega aqui Mete o pé daqui, né Porque a safe não está colaborando pra cá Calma aí Deixa eu comprar mais cara aqui A gente, né Tem uma certa facilidade de ver onde é que tem cara Esse carro faz um barulho gostoso, né Beleza Marcado tá Olha, outro presente Calma aí Você vai ficar Ai Pegou Beleza Tudo sob controle Opa Um milhão aqui Toma na cara Nossa senhora Achei-lo rápido Bonito Bom Vem cá Vem Calma aí Só pra dar um sustinho naquele lá Cadê? Recuou, foi? Ficou em choque? Claro Tomou muito dano Ficou em choque Eu te entendo Ah, lá vem ele com esse drone Toma Boa Não tem medo desse drone, não Achei Cara Nem deu barulho dele pulando a janela, mano Finaliza Beleza 23 kills Rapaz O negócio tá fervoroso por aqui, viu Olha o melhante lá Melhantes Muito melhantes Preciso meter o pé pra safe, né Temos que jogar com a cabeça, né Mas eu tô com muita vontade, mano Estratégia Vem chegando de leve Como quem não quer nada Quem sabe assim a gente conquista uma killzinha assim De bobeira, não Tá Aparentemente Nada Aparentemente nada Opa Oxi Pagou foi? O que aconteceu? Vem cá pra mim, vem Vem você, queridinho Oi Oi Beleza, Matheus Você estava meio Nadir, né Não posso fazer Calma aí, queridinho Vem aqui Vem, queridinho Bota a cara aí, vai Bota a cara aí Tá em choque Abatido Será que foi ele? Ah, foi dois abatidos Então vou tacar um drone aqui, né Mano Aí Beleza Aí eu acho que resolve Bastante a minha dúvida, né É, aparentemente foi ele abatido mesmo, né Porque se eu taquei o drone Não deu ninguém lá Não sei que ele esteja com bloqueador de sinal Que eu acho difícil Assim como esse aqui não está, né Beleza Ah, e você está destruindo o drone pra quê? Se eu já te vi, parceiro Tá aqui em cima, né Tá, né Oxi, relaxa Eu estou indo aí, amigão Você está nervoso agora Nesse momento Eu sei Cadê você, hein, meu querido Cadê? Oxi Destruiu minha panela, rapaz Vem cá Fique que foi, mas não foi Bota a cara Quer destruir o quê, seu doido Vem aqui, vem, seu doido Nossa senhora Aqui é hack Aqui é Ele dorme em cima do coco Não, ele quer salvar Ele usa Dimitri Ah Tá, bora Estou com a raiva de quem usa Dimitri e Sônia, mano Olha, Sônia Nossa senhora Sônia hoje em dia serve só pra quem usa Dimitri E não tem meu respeito, beleza Sônia e Dimitri, beleza Parem de usar isso Por favor, né Já usei Sônia Já usei Sônia, né Eu estava no auge, assim, da loucura, né Sônia estava Né Todo mundo E isso, aquilo E eu estava no foco do regional lá e tal Aí beleza É, mas assim Bebe, bebe, bebe Tem cara no drop Estou Ah, certo Calma aí Hum Olha os sentinos Um sentino Outro sentino também Toma essa bombinha aí Que amizade o quê, rapaz Você vai Faz aí Eu soltou o ídolo Calma Eu não tenho medo disso, cara Pelo amor de Deus Eu sei como funciona Toma na cara É, já chega assim Todo ferradinho Vai voltar pra lá É melhor ter voltado pra onde veio Né Que o seu sentino dá pra usar duas vezes agora Deu Oxi, ficou x1 Foi Ah não Oi Aí, querido Vem aqui, vem Vem Toma capinha Ah, eu vou atrás de você Eu não tô pra brincadeira hoje Toma Não tô pra brincadeira Não quer brincar nem com o último Vem cá Hum Toma na sua cara 28 kills Mais 48 pontos Ai Que legal Ai Ai Que delícia ver Nossa Ai Mestre da honra Mestre de honra Eu sou um mestre de honra Beleza Tranquilo, né Hum Que legal 48 pontos Mestre de honra 13.013 de dano Tá bom demais Então é isso, né Muito obrigado Então esse foi o vídeo, galera Espero que tenham gostado, tá bom Deixa o likezão Se inscreve Tamo junto E segue lá no Instagram Arroba NatividadeFF Um beijo